Então galera, este aqui é o meu primeiro projeto de restauração de bicicleta. Como vocês já devem saber, eu sou apaixonado por bicicleta e eu acabei aprendendo muito de mecânica de bicicleta. Então uma coisa que é muito curiosa aqui, que as vezes a bicicleta está só com um pouco de ferrugem, um detalhezinho aqui ou ali, eles jogam no lixo, ou eles põem para doar. Então essa aqui eu peguei de doação e eu estou restaurando ela para um amigo. E cara, a bicicleta é excelente. Ela é ano 2015 mais ou menos, tem uma roda forte para caramba, mas eu vou mostrar para vocês aí como é que ela estava antes, principalmente as rodas. Vocês vão ver que só ferrugem, coisa básica que você tira com uma lixinha, porque o resto está tudo ok. Então confere aí. E aí, a maior transformação que vai ter nessa bicicleta é o seguinte, ela tem um pouquinho de ferrugem, mas está bom os mecanismos, o problema está nas rodas aqui, vou mostrar para vocês, tem de perto. Entendendo? Isso aqui é facinho de tirar, só dá um pouquinho de trabalho de mão de obra. Precisa de umas lixas de ferro, como essas aqui. É 5 dólares o kit. Uma palhinha de aço, desse estilo aqui. E daí depois de uma horinha de trabalho, você chega nesse resultado aqui, olha a diferença. Olha, não dá nem para comparar, né? Deixa eu pôr aqui do lado, só que vocês veem. Compare com a minha miolo, já está tudo limpinho, o miolo fica bem sujo. Um pouco de ferrugem. Olha, as pistas de freio já estão tudo bem limpinho. É isso aí. Um trabalho manual de restauração, mas fica top. Cara, e essas rodas são muito boas, cara. Elas não são, elas são interessas, elas não têm emenda. Então ela é muito forte, cara. Apesar de ser um pouco mais pesada que o normal, ela é muito forte. Então, como vocês viram, nas rodas, ela estava bem judiadinha, mas agora, olha, já está com outra cara, olha. Olha, está muito legal, muito bem cuidada. Pneus novos, olha o estado dos pneus, cara. E até cabelo. Mais cabelo que eu. Novinho. Vou mostrar em detalhes aqui, para vocês verem. Ela só tem umas marquinhas, mas no geral, a bicicleta está muito boa. Olha que top. Ela tem um sistema bem diferente aqui de freio traseiro. Normalmente tem um arco aqui de ferro, onde você apoia esse cabo. Esse não, ele é no parafuso do selim. É bem curioso. Tem um Shimano indexado. Isso é bem interessante. A corrente eu não limpei ainda, porque essa corrente aqui eu vou limpar depois, tá? Tem uns truquezinhos para usar WD-40. Pode ver que ela tem uma ferrugemzinha aqui, mas é bem superficial. Ela é 15 velocidades. 5 atrás, 3 na frente. Pedivela de alumínio. Aqui só o tubo de alumínio, o resto é de ferro. Então ela pesa em torno de uns 14 quilos. Então a mountain bike de entrada é bem razoável. E logo, logo vocês vão conferir o resultado dela final e ir andando. Beleza? Enquanto isso, confere aí outras manutenções que foram necessárias fazer, que eu sempre faço, porque é de hábito. E não custa nada. Vai deixar ela nos trins. Então, aqui na oficina, eu estou dando o trato geral na roda traseira. Eu ainda não comecei a limpeza dela. Pode ver que ela ainda está bem machucadinha, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior. Mas o trabalho aqui está em remoção do miolo de cubo, né? Para dar uma engraxada boa aqui dentro. Ver como é que está o estado das esferas. E tirar o cassete, né? Que eles chamam, que é o freewheel ou roda livre. Nesse caso é roda livre mesmo, porque é mais antigo. Então o que eu fiz? Eu desmontei ele, né? Essa peça vai aqui, encaixada. E daí dentro dela aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, nesta trilha, ele vai todas essas esferas aqui que eu tirei. Eu analisei uma por uma com uma lupa, para ver se ela não tinha dano. Usei um famoso WD-40 para tirar a graxa, né? E deixei ela curtindo aqui uma noite só para tirar o excesso. E agora eu vou montar aqui, né? Aqui já foi tirada toda a ferruja. Ficou bom pra caramba. Está bem satisfatório. E agora começa o processo de montagem. E logo logo vai para a bicicleta e bora pedalar para ver o resultado final. Eu estou bem contente com o resultado da bicicleta, tendo em vista que foi uma doação. E que, putz, ela vai estar nova agora. Vai poder rodar aí uns mil quilômetros fácil sem precisar fazer manutenção muito grande. Só botando um óleozinho aqui e outro ali. E aí, olha, está pronta, bichinha. Montadinha. Agora é só pôr câmera e pneu. Olha como está legal isso aqui, olha. Filhazinho, não tem barulho. Olha aqui a situação do ar agora, né? Olha que diferença, ó. Feito na Holanda. Tem as medidas delas. Deve ser o diâmetro efetivo. E aqui é o fabricante, ó. Lanchotorst. Olha lá, como que se conhecia isso? O miolo dela? Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui para vocês. Da marca Joy. Muito boa. Firminha. Agora vai para a bicicleta e nós vamos para os finalmente. Prontinho, a belezinha. Agora é ir para o test drive. Tudo limpinho, tudo lubrificado. Está tudo centrado, os aros, freio regulado. Samba ajustadinho. Tudo nos trims. Agora é bora pedalar e vamos ver o resultado. 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 É bora pedalar e vamos ver o resultado.